A ex-namorada minha falou uma coisa que até hoje ficou na minha cabeça, né? Na época eu morava no bar e ela lá falou o seguinte Marvel, eu tenho certeza que você vai viver de música Mas eu tenho certeza que não vai ser Você não vai ter banda, na verdade Você não vai ter banda com os meninos de hoje em dia Que eram os meninos da minha época, né? Eu tinha uns 22, 23 anos De integrante de banda pra integrante de banda Quando a gente fala em integrante de banda Eu ando recebendo muita mensagem sobre músicos, artistas E até as bandas em si que estão em conflitos Um conflito muito grande com seus integrantes Eu tô procurando alguma coisa aqui pra ficar mexendo enquanto eu falo, eu gosto E o que acontece, cara? Ter um integrante na sua banda Você pode enxergar de duas formas, tá? Uma como, por exemplo Você ter um cara que você tá dividindo um sonho com ele Ou você ter um cara que você tá dividindo um objetivo, tá? Quando a gente fala muito do sonho Ele tá muito aberto às faculdades emocionais, por assim dizer, né? Então, tipo assim, você fica pensando Mano, eu quero estar com esse cara o tempo todo Na maioria das vezes, esse seu integrante Ele é um cara que foi aquele primeiro amigo Que começou com a banda e tal O que eu quero dizer pra você sobre essa parte emocional Que eu já tive umas 10 bandas antes de ter a Odon E consegui repercutir com ela Nenhum dos meus amigos Eles, sinceramente Amigos mesmo, né? Continuaram com banda Pouquíssimos continuaram Saca? Então, eu lembro que uma ex-namorada minha Falou uma coisa que até eu ficar na minha cabeça Na época eu morava no bar E ela falou o seguinte Marvel, eu tenho certeza que você vai viver de música Mas eu tenho certeza que não vai ser Você não vai ter banda, na verdade Você não vai ter banda com os meninos de hoje em dia Que eram os meninos da minha época, né? Eu tinha uns 22, 23 anos Essa é a primeira parte, né? Então, às vezes, o problema que você tá tendo com integrante de banda É um problema que você tá levando muito o lado emocional, cara Por mais que a banda tenha emoção envolvida, né? Criar a arte Ela tem muita emoção envolvida Mas se você levar só pra esse lado O que vai acontecer? Você vai ficar sempre se frustrando Porque as pessoas têm emoções diferentes que a sua As pessoas A gente entra numa outra parte agora Têm objetivos diferentes do seu Então, se você quer viver de música Ou se você quer ter uma banda Ou você quer investir pelo menos Mano, eu quero ter uma banda pra me divertir Eu quero ter uma banda pra dar uma suada Pra dar uma sacaneada Dá pra, pô, ficar piradão Beleza, cara Saiba que até assim você vai se testar com os integrantes Saca? Ah, não, mano Marvel, eu quero ter uma banda mais séria, cara Eu quero que pelo menos que minha banda se pague Eu conseguir fazer meus shows Tocar pra bastante gente Legal pra caraca Ter um integrante Ter pessoas que não estão com o mesmo objetivo Vai ser um problema também Então, às vezes, é interessante Você primeiro achar os integrantes absurdos Que façam um bom trabalho E eu não tô falando que o bom trabalho seja tocar bem Isso é o óbvio Eu tô falando que o bom trabalho É o cara entender do business, né Saber que ele tem que ter o planejamento de carreira tão alinhado Quanto o propósito artístico Saca? Agora Já defini essa parada Eu tenho um integrante maneiro E eu tô tendo problema com ele mesmo Ele é tão alinhado Ele toca bem Ele faz um trabalho sensacional Cara, provavelmente Ou você tá na banda errada Ou você tá com o integrante errado Porque o maior problema disso tudo É o fator humano Porque você não tem como discutir muito com a rede social Se você produzir conteúdo Entendendo como é que são as regras do algoritmo Você vai conseguir entregar um conteúdo animal Se você fizer um planejamento de lançamento animal Tiver consistência nos seus lançamentos O que vai acontecer? Sua música vai alcançar mais pessoas Se a música alcança mais pessoas O que acontece? Mais pessoas vão ter o show futuramente E começa a criar um ciclo, né? Um ciclo que eu chamo do online e offline Que repercute no online e que repercute no offline É um ciclo do sucesso musical Que eu chamo Agora Se você tem problemas com integrantes Que não estão executando isso Gera um problema Porque pensando o seguinte Vamos dizer que num mundo maravilhoso Você tá tocando Tá produzindo seu conteúdo Vem um cara e fala assim Mano, sua banda é absurda Eu quero fechar com vocês E o contrato perde tanto tempo Com os dois anos E você tem que ficar dois anos Fazendo um serviço com aquele maluco Que não trabalha tanto quanto você Você quer ficar dois anos do lado desse cara? É tipo você num relacionamento com uma mulher Ou com um menino Não importa a sua opção sexual Você tá num relacionamento Pode ser até um relacionamento familiar Que ele é prejudicial a você Porque quando um relacionamento Ele é ruim dentro da própria banda Você começa a achar que você é uma pessoa ruim Você começa a achar que você é o problema E aí, qual é a solução? Ou você tira o cara Que é a parte que ninguém quer fazer Tirar alguém da banda É muito ruim Você ter que tirar alguém Ou demitir alguém De outras palavras Ou você mete o pé E quando você fala de meter o pé As pessoas ficam meio assim Caralho Mano, vai dar merda Eu não vou arrumar ninguém Porque esses caras são meus amigos Eu não sou bom o suficiente Aí vem aquela emoçãozinha negativa Tá? O que eu quero trazer pra você agora É que você pense Qual é realmente o problema Da tua banda, do teu projeto É o fator humano Ou é o fator business Né? Eu tô pensando em março Tá? Se você tiver interesse Em março eu tô pensando em fazer Uma mentoria pra bandas Tá? Vão ser oito aulas Duas individuais E seis em grupo Tá? Então se você realmente tiver interesse Se quiser mudar o teu jogo Pra 2024 E trampar sério com o objetivo Planejar sua carreira Entender as redes Entender como você vai fazer Um bom lançamento Entender como você vai gerir sua banda Me chama no inbox E eu espero que esse conteúdo Tenha te agregado E a fazer você pensar Com quem você quer perto No teu projeto